Uma maneira facílima de adicionar interatividade e recursos em tabelas HTML. Componentes React para trabalhar com imagens, maximização, lupas e afins. E versões ultra pequenas dos nossos ícones preferidos de redes sociais. Tudo isso agora no DPW Expo. O Tabulator permite adicionar features, permite adicionar recursos muito bons em tabelas HTML. Ele torna tabelas complexas com código simples. Então temos aqui filtro, vamos dar uma testada aqui, perfeito. Ele tem ordenação conforme você coloca as colunas aqui. Ele adiciona linhas, tem um undo, ele pode esconder, exportar, enfim, uma miríade de funcionalidades. Aqui começa-se no HTML mais simples possível e, a partir do que ele oferece, cria-se essa tabela espetacular cheia de interatividade. O suporte dele é bastante interessante e, o melhor, suporte para frameworks como React, Vue e Angular. Aqui a extensa lista de features que ele oferece e, claro, você pode olhar documentação, exemplos e visitar o GitHub. Com certeza, Tabulator vai estar na sua lista de scripts para se trabalhar com tabelas complexas com código simples. React Image Magnifiers apresenta lupas e efeitos de maximização de imagens e afins como Components React, como sugere o próprio nome. Então, a partir de várias possibilidades, de vários recursos, é possível trabalhar dessa maneira, oferecendo recursos desse Naip através de Components React simplíssimos. Então, por exemplo, esse Magnifier aqui, Single Click, a gente ativa ou desativa ele. Também pode ser com Double Click. Single Tap para o Touch, Double Tap, enfim. Aqui temos um Hover Slide, automaticamente, só no Hover, ok. Aqui temos o famoso efeito de lupinha, com várias opções aqui a serem customizadas, dependendo da sua necessidade, dependendo do que é preciso fazer. E até um PIP aqui, o famoso Picture-in-Picture, que coloca a imagem pequenininha e a gente vai passeando por ela aqui, obviamente, com as suas opções também. Enfim, é uma gama de efeitos possíveis que, olhando no GitHub, é possível ver que os componentes são facílimos de serem usados. Vale muito a pena você dar uma olhada no React Image Magnifiers. Tá gostando do vídeo? Então, clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E para aqueles nossos ícones de redes sociais do dia a dia, versões ultra pequenas. Sim, aqui um comparativo, por exemplo, um PNG do GitHub, daria 1.3 bytes em PNG. Já em SVG, nesta versão desse repositório, 542 bytes. E assim por diante. Por enquanto, temos disponíveis aqui essas versões. Inclusive, a do novo logo do Slack, o Horrível. Então, temos aqui meio Timp, temos aqui WhatsApp, Telegram, GitHub, Wikipedia. Enfim, é uma gama de ícones muito grande que está crescendo a cada dia. Sempre com tamanhos bem pequenos e prontas para serem usadas naquele formato SVG que a gente gosta tanto. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.